E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês Só que desta vez eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou fazer um vídeo jogando o CSGO Mobile Só que eu tô jogando no PC aqui, então vamos ver qual que é a diferença que vai ser, tá galera? Lembrando rapaziada, esse jogo aqui é um jogo mais parecido com o CSGO atualmente Eu não sei, eu vou pedir até pra vocês comentarem aí abaixo se vocês acham que tem outros e etc Mas o jogo galera, tem skins, a mesma coisa, entendeu? Tem muitas coisas assim que nem tem no CSGO normal Inclusive eu ganhei duas caixas aqui e a gente vai tentar abrir essas caixas Pode ver que tem, pode ganhar várias skins, tá? Então vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Vou abrir com vocês, eu nem sei porque que eu tenho isso aqui, se é bom, não vai ganhar P90, nem jogo de P90, meu bom A skin tá um pouco meio feia porque eu abaixei o gráfico pra ver se vai destravar alguma coisa Porque o jogo é meio travado nos emuladores, né? Vamos ver o que que vem aqui agora Opa, um pé bom, mano, um pé bom E aí ela é bonita, galera, eu tô só, só não é, tá bonita, né? Então vamos jogar uma partida, galera Quando você clica em jogar aqui, aparece aqui, competitivo, chega ao nível 20 Chega ao nível 15 no aliado, desarmar bomba Tem um mata-matinha aqui Vamos no modo desarmar bomba Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma cada 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus pro depósito K-Drop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies Skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o promo code DNXCSGO no site Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO O que eu acho mais legal nesses jogos são que tem outros mapas, né, mano? Pra ser um jogo também, tipo, de celular, sabe, mano? Sei lá, o jogo parece ser muito legal mesmo Vamos lá, coloquei até uma mirazinha, véi Eu não sei jogar muito bem Jiggle, vou comprar uma Jiggle aqui Eu queria que não estivesse estática assim, véi Não tem mira, né, porque é Jiggle Nós temos que plantar a bomba, é plantar, né? Vamos ver, mano O jogo já tá rolando aqui já, véi Acertei Boa, matei, pô Matei, ainda fiquei contenta de vida Vou pegar essa arma aqui, mano Caraca, que arma cabulosa, véi Tem um M4 aqui, galera Ah, sim, pra um jogo de celular, mano É muito bom Olha, travou Travou Alô Ó, aparentemente o jogo tá muito bem, véi Pra ser um jogo de celular, né? Vamos lá É um jogo de desarme, tá, rapaziada? Ah, eu que tenho que desarme Nós que tenho que desarmar, véi Vou passar por cima aqui, véi Se você estiver indo pra A Aí se for pra A, ó Beleza, rapaziada Mas olha como é que a proporção do jogo é Ah, é embaixo, mano Que legal Assim, legal Assim, né? Matei um Gostosinho Matei mais um Morri, véi Morri Morri, mas ganhei o jogo, véi Ganhei o jogo Que eles não plantaram Não, mano Mas travou, veado Tava indo tão bem, véi Fuzis Deixa eu ver se dá comigo Fuzis e snipes God, rapaziada Vamos lá, véi Tá doido Mano, já morreu dois caras, véi Já morreu dois Eu vou ficar aqui na A Aqui de plantidão, mano Na lagoa do nível ali Muito estranho Desgraça Misericórdia Meu Deus Boa Matei três, véi Não, travou Travou Mano, eu rushei Eu dei de cara com todo mundo, véi Eu não entendi o porquê do travado, mano Vocês entenderam, galera? Vocês que jogam no emulador aí Pra mais um AW Será que os caras vão ter Dois contra cinco, rapaziada Dois contra cinco Eu vou ficar esperto aqui Agora se for aqui Eu vou tentar pegar pelo menos Uma killzinha de começo, véi Opa Peguei Ah, não Aí travou Travou, ferrou Peguei Ok Só não pode travar, mano Se não travar Tá tudo ok Já tô entendendo o jogo, mano Já tô entendendo o total do jogo, véi E eles não vão vir daqui Eu acho que não Acho que eles vão descer daqui Peguei Boa Na cabeça, mano Nossa senhora O D&D tá muito forte, véi O D&D tá humilhante nesses caras Olha lá Alguns caras Agora tá aqui Onde é que eu tô? Acho que os caras não tá dando Matei Mano, tô com 18 kills, véi 18 kills, rapaziada Mas muito legal, tá, galera? Muito legal mesmo, véi Passar por cima agora Olha aqui onde é que o cara tá, véi O cara fica doidão, mano Porque no celular, tipo, é mais difícil mesmo, tá ligado? Eu até entendo Mas assim no emulador, mano É muito de boassa, véi É como se eu estivesse jogando CS, mano Só mais um player Doito aqui na ar Aqui, ó Nossa, eu ia roubar aqui o dedo, véi Mas acabou que eu saí com o principal, véi Tá aí, galera, ó Joguei De fato Fiz muitas kills Estamos nível 5, rapaziada Gostei, mano Será que a gente vai ganhar alguma coisa pra gente abrir? Ganhei Subiu de nível Só isso Muito bem 10 kills por subir de nível Mas gostei bastante, tá, rapaziada? Jogou um, talvez eu possa jogar em live aí Espero que vocês tenham gostado Se você joga Standoff 2 Se inscreve no canal Deixa o like Tchau 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 Tchau